Eu amarrei minha madeira lá na praia E foi então que o repouso anunciou Minha madeira ficou escanalhada Problema meu, não tem problema meu senhor Alcanheceu ele e está na batalha Minhas dançadas desse nude pescador De partezinha vai estar na via no bar Faz dia até pois a batera o mar levou Veio tristeza do pescador Veio um vento forte, uma tribusana Levou sua baterinha Mas isso não dá nada no oceano Porque no outro dia ele já estava Dançando o linhão do rei O galo canta no oceano No novo dia Pegadas firmes Vão trilhando a beira-para De novo dentro A tarrafa adivinha Sua batera estava lá A te esperar Felicidade liberada Tarrafa, isso é só um tarrafa Valeu rapaziada, bom pra caralho Tipo vídeo vai ser Péssimo, mas o som vai sair ótimo Aham 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 Aham